Em Bom Sucesso, Ramon faz a fila andar com Francisca e é pedido em namoro. Tudo isso na rapidinha das novelas. Confira todos os capítulos das novelas da semana e fique atualizado das novidades. Mas antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Quem está gostando da trama, responde aí, nos comentários com o nome da novela Bom Sucesso. Após o rompimento de seu noivado com Paloma, Ramon vai fazer a fila andar em bom sucesso. Ele vai pedir a Francisca, para manter o romance em segredo, e a professora fará a linha compreensiva. Porém, depois de ter a primeira transa com o treinador, ela o surpreenderá com um pedido de namoro. Paralelamente, o público verá a Paloma, ceder aos encantos de Marcos. Ramon só engatará o relacionamento, com a professora depois que Paloma, deixar claro que eles não vão reatar. Ela chegará a comentar que o amor que sentia pelo pai de sua primogênita virou amizade. Francisca, por sua vez, vai se mostrar persistente. Ramon será franco com ela e comentará que primeiro precisa esquecer a loira. A primeira vez dos dois vai rolar no apartamento em que o treinador morar com o irmão. Os dois vão começar a se beijar, e o clima esquentará. Ramon encontrará a Francisca no bar de Lulu. Aqui ou, os brincos que você esqueceu. Em casa, soltará o pai de Aline. Claro, eu quero repetir a noite de ontem, responderá a professora. Ele falará que também deseja, isso e a intimará com o olhar. Não me olha desse jeito que eu fico com vontade, de te agarrar aqui, rebaterá a Francisca. Ramon recuará. Mas eu sei que aqui não pode. Mas que dá vontade, comentará a rival de Paloma. Lulu perceberá o clima e questionará, se o casal precisa de algo, acabando com a tensão sexual entre os dois. Quando estiverem a sós novamente, Francisca vai disparar que fica muito sem graça, por ter de esconder que está com ele. Porque a gente não assume logo de uma vez. Ou você prefere virar fofoca na boca do povo? Porque é isso que vai acontecer. Quer dizer, acho que já tá acontecendo. E aí, você quer namorar comigo? Questionará a Francisca. Ramon vai aceitar. É isso aí meus amores, o vídeo chegou ao final, não esqueça de se inscrever no canal Portal Bota no ar, curtir, compartilhar e apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui.